Antes de morrer, que também era o lado ruim dela, eu não queria fazer isso, ela não queria fazer isso, era o lado ruim dela, ai gente que nojo gente, ai, vamos lá, agora não tem como sair por aqui, ver, e agora a gente tá preso? inimigo, desculpa, mas eu não resisti a gritar, só, eu tô olhando pra calma, não tô olhando pra нал!!! Eu tô olhando pro meu foco, odiando, tô olhando probai não, tô olhando pro minha sota places, tá olhando só pro meu foco....